Pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar, tá caça aqui do Iagafone, escuta, escuta Ela só tem 15 anos e só gostar dos envolvidos Dá maconha pra saber naquela tá sem comprovir Adolescente sabe a pequinha que a família toda O bagulho tá novinha, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O bagabudo vai te machucar O bagabudo vai te machucar O bagabudo vai te machucar Pronto rapaz de cachorra piranha que o meu manuel ele vai te botar O bagabudo vai te machucar Dá maconha pra filha da puta só pra noite toda ela pode sentar Ela buru vai te machucar, ela buru vai te machucar Dá uma balinha pra essa vergonha pra toda semana ela poder mamar Ela buru vai te machucar, ela buru vai te machucar Ela só tem 15 anos e só gostar dos envolvidos Dá uma balinha pra essa mina que ela tá sem comprometida Adolescente sabe que é que a família toda do bagulho tá na vinha Dá uma balinha pra essa cana de toda hora A mãe dela avisou mas ela não quer escutar Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar O canadá com nada, com boa nenhuma e só volta pra casa quanto carinha Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar Vagabudo, 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 vagabudo vai te machucar Brota na base de cachorro a piranha que o meu maniago ele vai te botar Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar Dá uma maconha pra filha da puta só pra noite toda ela poder sentar Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar Dá uma balinha pra essa ser vergonha pra toda semana ela poder mamar Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar, vagabudo vai te machucar Legenda por Sônia Ruberti